A equipe do DF Alerta está na 32ª Delegacia de Polícia para falar de dois traficantes que estavam agindo na QR 310. Os elementos estavam perto de uma quadra de esporte e de um parquinho já dominado por eles. Os detalhes de mais esse flagrante você acompanha agora. Os policiais civis receberam várias denúncias da população que já não aguentava mais a ação do Wanderson e do outro elemento que estavam com ele. Os policiais fizeram campanas e levantamentos, inclusive porque a população já não frequentava o parquinho, nem usava a quadra de esporte por conta dos dois vagabundos. Eles haviam tomado conta ali da área. Os bandidos acham que vão passar batidos, só que para a polícia civil não tem duas conversas. Eles estavam traficando nas proximidades de uma quadra de futebol e de um parquinho de recriação que já não eram mais usados pela população em razão da prática do tráfico. Estava traficando num parquinho de criança? Qual era o teu intuito de estar lá fazendo movimentação da droga? É legal ficar traficando assim? Já tem passagem, não temos? Vanderson e Fred Neal foram detidos com várias porções de droga e também dois usuários acabaram sendo conduzidos da delegacia que tinham acabado de comprar deles. Claro, negam, mas a polícia tem todo o levantamento feito. Olha, eles foram abordados logo após a venda da droga para alguns usuários, usuários estes que foram detidos pela equipe de policiais e eles, como é comum entre criminosos, negaram a autoria do fato. Deve ficar calado também? Na hora de traficar, vocês são bonzão, vocês são ferrabrás, toca o terror, tiraram até a população lá do parquinho, da quadra de esporte. Vocês estavam dominando o local? O senhor está dizendo isso aí, né? O senhor não foi o delegado que acabou de dizer. Eu quero saber como vender droga com 21 pontos na mão, você, como é que eu estou vendendo droga? Não, mas vende droga com a boca, não vende droga com os pontos na mão. Vou provar que eu tinha acabado de chegar da clínica da família, não deu satisfação para você, não. Mas o tráfico não acontecia só hoje, não, acontecia já há bastante tempo. Então prova aí, ó. Eu não preciso provar, não, o delegado já provou. Não é opcional, tá? O delegado já provou, não é à toa que vocês dois estão presos. O juiz vai dar a sentença. Dois traficantes. A polícia insiste, façam as denúncias. Uma hora, os traficantes vão cair. É importante que as denúncias sejam feitas, porque isto confere uma celeridade maior e uma resposta mais rápida por parte da polícia. A população vai voltar agora para ocupar o parquinho, a ocupar a quadra de esporte, porque vocês dois foram presos. Não é, não, Vandes? Os dois traficantes foram detidos pela polícia civil, os agentes aqui da 32ª delegacia, fazendo uma investigação depois de várias denúncias, que nesse quadradão, onde tinha uma quadra de esporte, um parquinho para as crianças brincarem, estavam dominados por esses dois elementos, estavam fazendo o tráfico de drogas. Agora, no trabalho policial, talvez a população tenha um pouco mais de lazer, já que esses dois vão passar uma temporada atrás das grades. DF Alerta. A verdade na lata.